Abertura Olá, sejam muito bem-vindos! Eu sou Thaís Salentano e você está acompanhando aqui mais uma edição do AgriNews Especial, diretamente aqui do Ciaves. E estamos com umas temáticas pra lá de poderosas. E nesse bate-papo em especial, vamos falar sobre perspectivas de sustentabilidade para o mercado de proteína animal. E quem vai me ajudar a conduzir este bate-papo é o José Antônio Ribas Jr., mais conhecido como Ribas, que é o nosso diretor técnico e que vai fazer as honras de apresentar as nossas convidadas especiais. Tudo bem, Ribas? Tudo bem, Thaís. Uma alegria enorme estar aqui, da gente falar um pouquinho desse tema tão relevante. E mais do que isso, né, Thaís? Vamos falar com duas lideranças que, além da relevância que elas têm a nível nacional, eu escolhi com muito prazer, porque a competência delas vem antes da apresentação. São absolutamente conhecidas do nosso mercado agro. Sula, super obrigado por atender nosso convite. A Sula é diretora técnica da BPA, nossa entidade que organiza todo esse evento aqui, o Ciaves, é a entidade que representa todo o nosso setor a nível de Brasil. E a Sula tem um papel muito grande dentro da BPA, da gente conduzir temas relevantes, como ela mesmo diz, um pouco de tudo, porque é assim a nossa vida, né, Sula? Então, seguidinha, já conversamos. E a Marília também é uma pessoa de muito carinho, muito respeito, que hoje lidera um tema super relevante de relações agroalimentais dentro da MSD, uma empresa grande, uma empresa mundial, uma empresa relevante no nosso mercado do agro. Obrigado por aceitarem o nosso convite, obrigado por estarem conosco. E aí, Thaís, além do tema sustentabilável, nós estamos falando com duas lideranças femininas, que isso comunica muito também, num ambiente como o nosso ambiente, que era predominantemente masculino. Disse bem, era, né, meninas? Agora estamos aqui. Estou aqui eu como o único homem da mesa, inclusive, né? Você sabe que isso pode ser perigoso pra você. Três mulheres e você aqui, pode ficar tenso o negócio, é nada. Eu diria que é aprendizado. Coisa boa. Eu acho que ter essa mesa composta por essas mulheres aqui, mostra pra gente a importância da mulher no cenário comercial, econômico, político, como um todo. Aqui a gente tem uma representatividade muito forte. Eu fico muito feliz de fazer parte desse bate-papo com vocês. Muito legal. Sula, eu vou começar contigo. Nós estamos aqui no Ciaves, a feira que está maravilhosa. Eu acho que está extrapolando qualquer expectativa que a gente podia ter. Um ambiente muito bom. Eu acho que hoje tivemos um exemplo muito vivo da importância do setor quando a gente vê um presidente da República participando com oito ministros aqui na nossa abertura. Acho que isso mostra a importância do setor, o trabalho que vocês da BPA conduziram e que agora começa a render frutos aqui. Fala um pouquinho pra nós do Ciaves aqui, Sula. Ah, eu não poderia estar mais feliz, né? Super em casa também, dentro do Ciaves, junto com a Avenilus, Ripas e Marília junto, melhor impossível. Então, estou super feliz, realmente é surpreendente ver cada vez mais ter uma adesão ao Ciaves, cada vez mais pessoas vindo, a representação política que mostra o valor, o peso do nosso setor. Isso alegra demais, né? E o Ciaves é feito por todos nós, a associação, a BPA é feita por todos nós. Então, isso é muito bom de ver essa força, essa energia que a gente está vendo fluir. Maravilhoso, Ribas. E obrigada a vocês por estar aqui, né? Pra gente conversar um pouquinho nessa tarde. Eu tive a oportunidade já de conversar com alguns expositores hoje e a palavra de todos eles, em unanimidade, a feira está maravilhosa. Há uma integração entre os expositores, há uma troca muito grande de informação, de conteúdo. Então, isso é muito enriquecedor pro setor, né? Tenho certeza disso e eu acho que tem uma coisa até do nosso empoderamento, até da gente se valorizar como setor, da gente enxergar, olhar no espelho e ver o quão grande nós estamos sendo de uma feira como essa aqui, mostrando as competências da produção de aves e suínos. Os números já deveriam falar sobre isso. Liderança na exportação de aves, voltamos, eu acho, a ocupar o segundo lugar mundial na produção de aves, retomamos esse lugar que é nosso, crescimentos expressivos na produção de suínos. Acho que isso tudo já falaria, mas toda essa energia que está aqui mostra o quanto o Brasil é relevante nisso e o quanto nós temos que nos empoderar disso. Falando disso, Marília, obrigado por aceitar o convite de estar conosco aqui. Qual é a tua percepção de tudo isso, Marília? Ribas, obrigada de novo ao Avenir e ao Ribas por esse convite. É minha irmã aqui comigo, então eu estou super contente de estar aqui com vocês. E para mim, estar no Ciaves é sempre uma nostalgia. E eu acho que, de fato, o Ciaves de 2022 está mostrando o tamanho da avicultura e da sinocultura no Brasil. Ricardo mostrou lá o número de empregos que a gente sempre fala. Eu sou oriunda da BPA, então eu vim da época de ABF, UBABF, a BPA. Então, ver isso daqui é uma consolidação de um trabalho que vem sendo feito há muitos anos. E eu estou extremamente orgulhosa de ver o que essa equipe entregou e o que a gente está trazendo para mostrar que o Brasil pode ser, sim, um hub de fazer uma feira desse tamanho. Todo mundo sai daqui e vai para a Atlanta todo ano. Então, a gente está vendo que o Brasil também está entregando uma feira e um congresso de nível internacional para a avicultura e sinocultura. E eu acho que uma coisa que é mais bonita ainda do Ciaves, para mim, é o projeto produtor. O projeto produtor, eu acho que esse sim traz algo que em nenhum lugar a gente vê, que é botar o produtor como protagonista também dessa jornada e trazê-lo para estar aqui e expor o produtor a toda essa atmosfera de uma feira e de um congresso que vai ajudá-lo também a se reciclar, a trazer as novidades, a provocá-lo para as mudanças que a gente sabe que a gente precisa implementar na indústria e ao longo da cadeia. Que legal, não tem como não começar por aí a nossa discussão. Quando a gente começa falando de sustentabilidade, a gente precisa falar ela em toda a grandeza que esse tema exige na tratativa. E quando a gente começou a falar até do que conversaríamos hoje, sempre me vem na cabeça o seguinte, nós temos que falar de sustentabilidade do Camponesa. Não monta a ponta dessa cadeia. E quando você traz esse tema produtores, essa é uma fortaleza do Brasil. Nós estávamos há pouco no painel Competividade junto com o RUA, falando do quanto o sistema de integração, o sistema de produção brasileiro é uma fortaleza. Que infelizmente as má notícias, as pouquíssimas má notícias, ganham uma visibilidade desproporcional ao que a gente tem de boas notícias, ao que a gente tem de competência. Então, eu tomei a liberdade de pensar alguns pontos que eu acho que são relevantes, que eu vou colocar para vocês debaterem comigo, mas que vocês, pelo conhecimento amplo de vocês, fiquem super à vontade de trazer mais elementos. Vamos começar na ponta inicial da cadeia. Puxa, se alguém pode falar de sustentabilidade no mundo na produção de refros e sustentabilidade no Brasil? Se nós for falar de sanidade, nós podemos falar. Se nós for falar de cuidar do meio ambiente, nós podemos falar. Se a gente for falar de gente, de índice de desenvolvimento humano, de quanta cadeia contribui com isso, do trabalho de sucessão familiar que vem acontecendo, da rejuvenescimento do campo, do empoderamento feminino no meio rural, de mulheres liderando o processo, nós temos N exemplos, nós podemos falar. Se nós quisermos falar de One Health, nós podemos falar. Se nós quisermos falar de bem-estar animal, nós podemos falar. Ou seja, nós temos muitas histórias lindas para contar quando a gente fala do campo. Pode escolher qualquer um desses temas, eu queria ouvir vocês um pouco a respeito disso. Fiquem à vontade, quem quiser começar. Não, você me emociona até. Ribas, me emociona porque esse discurso deve estar na boca de todos nós. A gente vê, infelizmente, como você falou, uma série de críticas infundadas de pessoas que não conhecem, e a gente realmente, nós temos vocação para alimentar o mundo e aptidão para ser sustentável. Então, eu sempre falo, nós não temos tanto que nos esforçar para fazer aquilo que é o correto, porque isso já está no nosso DNA. Então, o que falta? Muitas vezes eu pergunto, o que falta? Falta a gente saber falar isso aí que o Ribas comentou agora, me emocionou, porque é gostoso ver, ouvir, alguém sintetizar com tanta propriedade, ele conhece, e trazer, em poucas palavras, a realidade que a gente tem para o nosso setor. Temos problemas e desafios, como qualquer água indústria, como qualquer setor, vai ter sempre, porque essa máquina desse tamanho, uma hora tem um problema ou outro para ajustar. Faz parte até dos processos de ajustes. Precisa de um problema aqui para melhorar ali, a coisa vai se desenvolvendo. Mas o mais legal é que a gente se reinventa, né? Marília, quantas vezes, né? Em uma ou outra crise que a gente enfrenta, como que a gente se reinventa? É, e acho que esse ponto que a Sula trouxe, né? De a gente sempre falar da comunicação, né? E a comunicação é algo que é difícil, né? Thaís, aqui jornalista, sabe o quanto é difícil a comunicação. E eu acho que esse trabalho, né? E pegando aqui um gancho de um trabalho que está acontecendo aqui no Ceaves, que é o projeto Imagem, né? De formadores de opinião, é a nossa... A gente participou... Eu participei muito na época que ele estava na BPA, né? Então a gente trazia os jornalistas de fora, e aí o jornalista começava aquele primeiro dia, ele super cético, né? Imagina que o Brasil faz isso, que você está me mostrando aqui na apresentação. E aí a gente... Na época não existiam os desafios de peste suína africana, nem de influência aviária tão forte como tem agora. Então a gente costumava levar os jornalistas no frigorífico. E a hora que eles entravam e viam tudo o que a gente faz antes de entrar no frigorífico, tudo o que a gente faz na produção, né? O pessoal falava... Nossa, realmente, não tem como você maquiar um negócio aqui só porque eu vim, porque tem milhares de pessoas trabalhando aqui nessa fábrica. Não dá pra fazer de conta na hora daquela visita, né? É impossível isso. E aí eles saíam daqui depois de uma semana completamente embasbacados com o tamanho e com a maneira correta como a gente faz as coisas, né? Então acho que a Sola falou, às vezes os problemas, é óbvio que eles existem, né? Em todas as cadeias produtivas existem, não necessariamente problemas, mas a ciência evolui, né? E o nosso conhecimento também evolui. E por isso a gente vai fazer o que precisa ser feito pra evoluir também as nossas práticas e os nossos procedimentos. Mas que a gente tem muita coisa boa pra falar, a gente tem, mas a gente precisa continuar comunicando internamente e fora, mas internamente principalmente, né? Então quando o amigo fala alguma coisa que você está ali, sabe que não é verdade, a gente tem que ter todo o argumento e conhecimento pra falar, olha, não é bem assim, de uma maneira acolhedora, empática, né? Mas é importante, né? Nós somos a principal voz do nosso próprio setor e a gente tem que continuar falando sobre ele. Eu queria ver, Thais, o brasileiro falando do agro, como o italiano fala da Ferrari, como o suíço fala do relógio, do chocolate, como o americano fala da sua bandeira, porque o agro, ele é o nosso maior fator de orgulho. Eu sempre digo, ao invés de nós criarmos programas sociais que dão dinheiro, bota dinheiro no agro. Porque o agro, ele gera atividade econômica. Atividade econômica gera emprego. Emprego gera consumo. Consumo gera mais emprego. Mais emprego gera mais atividade econômica, mais consumo. Então o agro, ele é a grande alavanca propulsora da economia brasileira. O povo pode falar, ah, o agro representa 30% do PIB brasileiro. Mas o que seria dos outros 70% sem o agro como sendo a alavanca propulsora disso? Está correlacionado de alguma forma aí nesses outros 70%. Não tem jeito de escapar, né? No mínimo, indiretamente. Indiretamente. No mínimo, indiretamente. Então eu acho que, por isso que eu falo, Sula, que se quiser falar de qualquer tema relacionado à sustentabilidade no agro, o Brasil pode falar e pode falar se empoderando desse assunto. Nós temos um tema grande para resolver. E aí, Thaís, tem um papel grande. Por isso que eu apoio tanto eventos como esse da Agri News, da Ave News. A gente precisa comunicar. Muito. Comunicar mais. Porque a gente passou por uma fase que eu brinco, eu lembro dos gestores que nos entregaram um legado maravilhoso que a gente está recebendo do agro, que trouxe até aqui. Chegou um tempo que as pessoas tinham vergonha de falar que trabalhavam no interior, trabalhavam no meio rural. Nós temos que empoderar isso, porque hoje é graças a essa pessoa que qualquer pessoa da sociedade levanta e tem um café da manhã com alimentos, que tem um almoço com alimentos, que tem uma janta com alimentos saudáveis, de qualidade, competitivo. Então, é graças a esse trabalho. Então, nós precisamos... Eu comentei hoje lá no painel de competitividade. Nosso departamento de produção é muito competente. A gente sabe produzir tudo o que o mundo quiser consumir. A gente tem, além da competência técnica, a gente tem uma flexibilidade absurda para produzir o que o mundo quiser produzir. Em contrapartida, o nosso departamento de marketing é ruim. A gente não sabe falar bem das nossas virtudes. E a gente, quando vai para eventos, a gente ainda se diminui um pouquinho. Eu vi uma frase esses dias que eu gostei muito. A gente ainda sofre da síndrome do vira-lata. Ah, muito. Como brasileiros. Não como agros, só como brasileiros. Não, brasileiro em geral. O brasileiro, de modo geral, ele tem esse... Eu falo muito isso com os estudantes. ...encolhimento para o resto do mundo, né? Que coisa. Comparar com essa síndrome de Tupiniquim, de achar que tudo de fora é melhor, de tudo lá. Às vezes, as pessoas têm que ir lá para ver, né? E quando a gente vê, como a Marília comentou, não existe lugar no mundo que você tem esse controle de biosseguridade para acessar uma granja, para acessar uma frigorífica. Aqui, nem granja, a gente permite, né? A gente nem desce. E eu vejo que muitas pessoas não sabem disso. Quando conhecem, eventualmente conversando... Você sabe que é mais fácil entrar numa aula de hospital de UTI do que você entrar num frigorífico. Não é assim? Todo o sistema de controle, troca de roupa... É toda a etiqueta respiratória que as pessoas aprenderam agora, praticamente, com a pandemia, como fazer corretamente. Isso já é uma realidade frigorífica há muito tempo. Então, são coisas que a gente... Eu acho que sabe o que acontece? É tão comum, é tão costume, que não presta atenção para falar assim, isso é um diferencial, isso é uma coisa bacana. Você tá só repetindo aquilo que já escuta há muito tempo e não vira o discurso, né? Não, olha e fala, olha. Eu acho que esse bate-papo aqui vale para quem tá acompanhando a gente para mudar o discurso. Observe a aula que a gente tá tendo aqui de conhecimento, de processos que acontecem para que você receba aí na sua casa o alimento com total segurança. Então, replique isso. Mande para os amigos, conte essas histórias boas. Conta no mito do hormônio, né? O mito do hormônio, meu marido fala que eu não posso ouvir hormônio em frango que ele fala, aí pronto, lá vem ela, vai começar, porque eu não aguento. Mas a gente fica, quando alguém fala, eu sinto assim, vermelho, assim, eu tô ficando agoniada. Mas é que você tá falando com empatia, com acolher, explicar, transformar numa coisa assim, fácil para todo mundo entender, porque as pessoas não conhecem. E as crianças, as crianças, elas precisam aprender a ouvir de nós que conhecemos. Exato. Porque as escolas, infelizmente, muitas delas estão sendo catequizadas contra o agro. Eu vi isso dentro de casa. Os livros da minha filha. Pera aí, filha, vamos conversar. Vem cá que eu vou te mostrar também outras realidades, outras informações e você vai entender o que eu tô falando. Então, eu acho que começa assim, dentro de casa, com os nossos familiares, com os nossos amigos. E todo mundo tem que se sentir militante sim, porque, como o Ribas falou, o agro é um grande negócio do Brasil e a gente não pode, né? Mesmo quem não trabalha diretamente, mas indiretamente sabe da relevância do agro para o Brasil. Tem que ser a bandeira de todos, né? E acho que eu vou pegar um ponto que o Ribas trouxe também, né? E que a Sula também tocou, que é essa questão do valorizar o agro. Quando a gente olha para as políticas públicas, ainda existe uma dicotomia muito grande entre indústria e agronegócio, né? E aí as pessoas falam, não, mas a gente exporta commodity. O Ricardo mostrou hoje lá o que é a nossa commodity, né? O quanto seria a gente exportar aquilo no grão que a gente exporta como aves e suínos, né? Como carne. E se a gente olhar para os grandes produtores e grandes exportadores de produtos do agronegócio, são também grandes em países industriais, né? Então, pega uma Holanda, Estados Unidos, né? A União Europeia como um todo são grandes produtores de produtos do agronegócio, mas também são grandes produtores de manufatura. Então, não tem que existir um ou, é um e, né? Então, o Brasil pode sim desenvolver a sua indústria, mas ao mesmo tempo o agronegócio pode e deve continuar sendo forte. Então, esse discurso de ou, de exclusão, ele não pode acontecer. É um e, é um discurso de agição, é a soma. Eu gosto da frase do Ricardo Santin, que alimentos não podem ter barreiras, não podem ter fronteiras. O mundo passa fome. Passa. Passa e a gente vê, né? Tantos países, às vezes, falando de ser sustentável, ao mesmo tempo autossuficiente. A gente tem que ser autossuficiente naquilo que a gente tem aptidão para fazer. Eu tenho batido muito nisso, porque a gente vê, às vezes, protecionismo em países que defendem a bandeira do sustentável. Eu falo, não, eu vou produzir o meu próprio... Não. Você comprar do Brasil vai fazer você ser mais sustentável ainda no produto que você leva para a mesa do seu consumidor. Se tem aptidão para fazê-lo, sim. Mas se você sabe que tem um país com potencial para fazer, com menor impacto, como a gente tem no Brasil, isso sim é ser sustentável. É comprar daquele que produz com menor impacto, que é o caso do Brasil. E aí, então, se criam as barreiras e não se pensa que sustentabilidade é ser inclusivo. Ser sustentável é ser inclusivo. Não se pode produzir alimento que não vai ser acessível. É mais uma questão. A gente produz alimentos acessíveis para mais de 150 países com carne de aves, mais de 80 consuinhos. Isso aí é sustentabilidade, com certeza. Na veia, né? Na veia. Você estava falando antes, Sula, eu lembrei do exemplo, porque eu não vou poder me furtar de dar o exemplo aqui. Há algumas semanas atrás, eu fui receber o retorno do meu check-up. E aí, sentou na minha frente a médica clínica e uma nutricionista. E aquele discurso que a gente já sabe de todas aquelas coisas que você concorda, mas nem sempre faz, né? Mas, enfim, falando que deveria fazer mais, fazer menos, numa altura da conversa, a nutricionista resolveu me dizer a seguinte frase. Olha, se puder, evita comer carne suína. Ai, para quem ela foi dizer assim? Eu acho que até hoje ela está refletindo sobre isso. Porque a consulta inverteu. E eu quero usar esse exemplo para dizer o seguinte, se cada um de nós for o embaixador, usando a sua palavra, do agro, nós vamos mudar a percepção das pessoas a respeito do agro. Porque eu fui muito simples com ela. Eu falei, eu quero entender aonde está a ciência por trás da sua observação. me diga que ciência que sustenta essa tua observação que eu deveria comer menos carne de suíno. Porque a ciência que eu leio diz que eu deveria comer mais carne de suíno. Inclusive, em substituição a outras carnes que você está colocando como mais saudáveis. Porque se tem carnes que são inspecionadas, se tem carnes que têm muito compliance na sua produção, inclusive carnes que já aboliram o uso de antibióticos, já aboliram o uso de muita coisa. O Brasil produz uma carne de qualidade e talvez o nosso maior selo de qualidade seja... Quantos países isso lê? 150 países para frango, mais de 80 para suínos. Ou seja, isso é um selo de qualidade, né? Então a ciência que eu leio, ela é diferente da ciência que você está lendo. Eu acho que nós precisamos buscar um... achar quem... da onde que realmente vem essas falsas verdades. Porque se a gente permite que isso aconteça com o filho da gente numa escola, numa simples consulta com o nutricionista. Você vai embora com essa informação e leva isso como verdade. Quando começou a minha filha a comer papinha de proteína, agora você vai colocar. Mas evite porque o frango tem hormônio. Aí, quando eu falei de ficar vermelha, eu falei assim, então vamos inverter aqui agora. Vamos conversar. E é bom que eu consegui convencê-la e explicar para ela. Enviei vários artigos, né? No caso dela, ela queria e precisava de um nível de convencimento. mandei vários arquivos, documentos científicos para demonstrar. E aí sim, a gente vai plantando sementinhas. Não precisa ir, né? Tão longe, mas tem que ir. E gordura suína é uma das gorduras mais saudáveis. É uma das gorduras mais saudáveis. Como que alguém vai recomendar? É inadmissível. E hoje em dia, todo mundo é influenciador, né? Esse é o grande ponto. Com o celular na mão, você é um influenciador. Exatamente. Você tem um celular, você é um influenciador, você é um comunicador. Então a gente sai daquela questão de que só o cientista é quem pode comunicar, né? Ou só uma grande autoridade. Não. Todos nós podemos. Então esse ponto da sua lado, ser embaixador, a gente tem que estar assim, na ponta da língua, o porquê não, o porquê sim, de tudo aquilo que a gente sabe que são as grandes verdades que o consumidor comum tem com relação à produção de proteína animal. E a gente ter sempre esse papel de esclarecer e aqueles que têm o dom da comunicação, né? Se puderem ser influenciadores mesmo, né? Tiverem Instagram, TikTok, enfim. Eu topo, eu topo. Vamos fazer o seguinte, a Benil faz a cartilha do embaixador. Olha isso! E a gente vai fazer junto. Que oportunidade. Vamos lá? Olha que ideia fantástica. Você tá chamando aí, ó? Já tô combinado. Seja embaixador do agro. Seja embaixador do agro. Cartilha do embaixador. Tô contando com vocês aí. Tô dentro. Eu falo que em bate-papo sai muita ideia poderosa. Tá aí, ó. Mais uma ideia pra entrar pro cenário. Não tem gente que inspiram, né? Porque a gente vai tendo ideias. É assim mesmo, né? Eu só consigo trabalhar assim. Vamos conversar, vamos tirar ideias e a gente vai tirando inspirações. Temos que fazer isso, tá aí? Muito bom, muito bom. Porque a gente tem um estoque de conhecimento técnico e ciência no Brasil absurdo pra produzir. A gente precisa traduzir essa conversa técnica pra uma conversa pra qualquer leigo entender. Que o consumidor, que a tua mãe, teu pai, teu filho, teu vizinho, teu amigo, entendam sobre isso. Porque toda vez que a gente vai fazer um churrasco, vai fazer uma confraternização, você vai enxergar vir alguns paradigmas pra cima da mesa. Nós temos que romper. Cara, a Gerardo, vocês são muito novas ainda, né? Muito novas. Mas a gente ainda ouve falar do bichinho da cabeça no suíno. Pois é um tema que foi, ele foi eliminado na década de 70. Nós temos em 2022 e ainda se fala disso. São paradigmas que a gente precisa romper com eles. mas, óbvio, eu tô dando um exemplo super grotesco, né? Mas eu cresci com essa história na minha cabeça, menino. Porque eu cresci no interior do Mato Grosso do Sul, era pequena lá e toda a comunidade lá falava disso. Meu marido ouviu essa história semana passada, gente. Só que ele não sabia o ciclo, né? Pra explicar pra pessoa e aí ele chegou em casa e ele falou você não acredita o que eu ouvi. Aí eu falou que a moça tinha... Eu falei, não, amor. Aí eu falei pra ele, ó, da próxima vez você vai falar isso, que é por isso, por isso e por aquilo. Ele tá bom, agora eu já sei o que eu falo. Mas é isso. A gente cresce com essas histórias e aí vão multiplicando, né? Então, é onde tá o problema da comunicação. Nós precisamos de embaixadores, mas eu tenho um viés nessa questão do embaixador que eu acho que é importante já estar dentro. A gente tem muita gente comunicando agro hoje, já tem muita gente, mas eu não gosto da abordagem do contra-ataque. Eu também não. Eu gosto da abordagem da ciência. Vem aqui, vamos conversar. Deixa eu te contar o meu lado da história. Porque isso que tu falou antes, Marília, é super relevante. Não precisa ser ou. Pode ser e. Você quer ser, você quer consumir uma refeição vegana, perfeito. É. Mas isso não precisa você destruir a outro lado. Exato. Você pode consumir vegano e também carne. A gente pode ser mais inclusivo em todas as nossas abordagens aí. Então, eu acho que tem um tema de casa bem relevante. do dentro da porteira. Tem alguma coisa que vocês queiram falar um pouquinho mais? Porque eu acho que nós temos alguns temas do fora da porteira também. Acho que dentro da porteira, mesmo assim, ser embaixador, também está dentro da porteira a gente falar o que nós temos propriedades para fazer. Mas é se apropriar disso. A gente que conhece trazer, não estou falando de comunicação, nós temos questões também, boas práticas, questões a serem colocadas em prática, a se experimentar. Marília mencionou o quanto que a gente vai evoluindo. A ciência vai trazendo novas informações, vamos experimentando, vamos tratando. No aspecto da sustentabilidade também, muita coisa começa a ser mais acessível. O painel solar, antigamente, era uma coisa tão complicada, tão onerosa, hoje já está mais acessível, as coisas vão mudando e a gente tem que abrir a cabeça para poder realmente embarcar. Não é uma questão assim, ah, porque é moda. Mas existem coisas que elas vêm, elas se tornam moda porque ela é uma tendência para uma necessidade. A sustentabilidade, antes de tudo, é uma necessidade. a gente tem que pensar, eu sempre fiz assim, não, a gente pode mudar, pode trazer alterações, pode experimentar e ver que funciona. Isso que é muito legal, né? E eu acho que a gente tem uma grande vantagem na avicultura e na sunocultura que é o sistema de integração. Então, quando a gente fala da porteira para dentro, é muito mais, não diria nem fácil, mas isso tem muito menos barreiras do que se você está, por exemplo, na pecuária de corte ou na pecuária de leite, que o captador de leite, a indústria leiteira tem que falar com alguém que não está em uma relação contratual, que não existe esse relacionamento, esse treinamento, né? Hoje, na avicultura e na sunocultura, já há muitos anos, o sistema de integração permite que a incorporação de tecnologia ou a incorporação de conceitos relacionados a bem-estar animal, a boas práticas, a sustentabilidade, sejam muito mais fáceis de serem aceitos pelo produtor do que se fosse num sistema, por exemplo, como a pecuária de corte, que é um setor muito pulverizado, com representação pulverizada também, isso dificulta. No caso de aves e swims, a gente tem uma entidade forte e grandes empresas integradoras fortes e cooperativas. Isso facilita demais a vida para fazer a mudança para o campo. Comunicação fluida, a gente tem, hoje se fala, a sustentabilidade muitas vezes sempre acaba parando no tema aspecto ambiental. e é lógico que é um dos mais relevantes, mas não é só isso. Então, o aspecto social que a gente tem de educação, tudo é muito mais fácil quando a gente tem um sistema de integração que é muito o sistema que a gente trabalha com a agricultura e a senacultura e facilita mesmo a gente trabalhar. Por isso que eu acho também, o Ribas começou a nossa conversa com isso, o sistema de integração traz esse diferencial, dá também, confere mais condições de ser sustentável em função disso, de toda a integração, do que sustentabilidade significa no aspecto econômico, social e ambiental. E o nosso sistema é perfeito para isso, né? E de novo, mais uma fortaleza brasileira e mais uma coisa que se o mundo quiser aprender vem para o Brasil e veja como que se produz aqui. Inclusive, pegando esse gancho, eu ia mudar um pouco, mas eu vou voltar nesse gancho, eu estava na semana, há dias atrás, conversando com uma, dessas ONGs, e eles falando do greenwashing, que é um termo que está muito em moda aí, e, ah, o Brasil faz greenwashing, o Brasil gera alguma, podemos botar no mesmo pacote de fake news. Eu falei, eu vou te responder por que nós não fazemos greenwashing? Porque daria tanto trabalho fazer, custaria tão caro fazer que não seria inteligente fazer. Porque um país, vai lá, quantas auditorias nós sofremos por ano de mercados de altíssimo nível de exigência? você construir uma rede de mentiras para enganar 150 países que fazem 200, 250 auditorias por ano no nosso sistema, daria tanto trabalho que não seria inteligente fazer. É mais fácil fazer bem feito. E graças ao fazer bem feito, porque também, por outro lado, seria, como é que você engana 150 países por 20, 30 anos? Bom, aí nós tínhamos que ganhar uma medalha, né? Nós somos, como é daqui, é de vidro. Uma empresa de grande porte recebe entre auditorias oficiais e visitas mais de 400 por ano. Isso fora, né? Agora, nos tempos de pandemia, isso reduziu, né? E também por questões de biosseguridade, mas é uma média aí, contando com clientes, missões comerciais, mais de 400 visitas. Visitas que eu digo para chamar, né? Auditorias e visitas para conhecer o processo sem louco. Então, não tem realmente como você ficar, né, escondendo nada se fosse interesse de fazê-lo. É impossível. É realmente telhado de vidro total, porque telhado e parede de vidro como esse aqui. Não tem como o Brasil se esconder. Mesma coisa com relação ao status sanitário. Muitos falam, não é possível vocês nunca tiverem influência viária. Não é à toa. A gente brinca muito, né? Não é porque Deus seja brasileiro, né? Porque a gente sabe que é, mas é porque a gente tem, além disso, a gente tem um trabalho muito forte. Isso tudo, né, tem trazido o sistema de integração. Muito sério e de longa data. Tinha muita longa data. Que não precisou, pandemia, o que todo mundo está aprendendo com pandemia, isolamento, distanciamento, é a realidade de muita longa data do nosso sistema de produção. E só quem visitou propriedade ou frigorífico fora desse país sabe o nível de excelência que a gente tem no Brasil. Aqui no Ciaves a gente tem o 360, dá para chegar, entrar, colocar a realidade virtual e verificar ali como é que é dentro de uma granja para poder entender um pouco mais. Logicamente, quem está aqui já conhece, mas às vezes algum visitante que vier aqui no Ciaves pode ter oportunidade de conhecer também. Que legal, que legal. Nós vamos para o tempo acelerando aqui, eu quero falar de mais alguns temas porque a gente precisa falar, quando eu falo dentro da porteira, das nossas áreas de autoridade ou dentro do nosso sistema de produção, mas a gente tem temas fora da porteira. A gente precisa, a gente fala com muito orgulho hoje dos jovens assumindo granjas. Nós temos um tema que eu não toquei ainda, nós temos uma revolução digital acontecendo no campo, nós temos o digital acontecendo dentro das granjas, na comunicação dos sistemas de produção e isso também é includente. Isso também é sustentabilidade porque você aumenta a eficiência, o tempo de resposta, a qualidade da resposta frente a uma anomalia, isso tudo aumenta a nossa eficiência técnica e econômica e isso é sustentabilidade. É um tema também importante porque a gente tem questões estruturantes no Brasil que a gente precisa cuidar. Porque a transmissão de dados no Brasil é precária ainda. A gente começa a ver o 5G entrando agora nas grandes capitais, lá no meio rural ainda tem muita deficiência na transmissão de dados. A gente precisa linha de crédito para jovens. que ela é diferente de uma linha de crédito para um cotor maduro que já tem uma consistência econômica e que tem condições de fazer um investimento. Mas e esse jovem que quer começar uma vida de uma propriedade? A Europa já passou por isso, né? Daquelas famílias que foram divididas o patrimônio só que chega na segunda ou terceira geração e não tem mais muito o que dividir. Então o jovem começa a enfrentar essa realidade de que o avô deixou para o pai agora o pai tem que dividir para dois ou três filhos e começa a criar dificuldades nisso. Nós temos que ter crédito para esse jovem e continuar no meio rural porque é fundamental a presença dele lá porque lá ele consegue produzir alimentos em altíssima qualidade. Então nós temos questões estruturantes nisso que eu não vou nem falar das outras que nós debatemos lá no painel de competitividade. Eu não vou entrar no tema logística, não vou entrar no tema aberturas de mercado, que são temas bastante grandes. Nós temos temas bem pontuais para cuidar. Nós temos o tema de capacitação e desenvolvimento gerencial, é um trabalho maravilhoso que a MSD faz, tem o trabalho do nosso família integrada, que é um trabalho espetacular que a gente precisa dar muito mais visibilidade ainda. Eu queria que vocês falassem um pouco desse viés também, de a gente se preparar para os desafios que vem à frente. Do nosso se capacitar para os desafios que a gente, eu falei antes, a gente recebeu um legado muito bonito, mas ele não nos trouxe até aqui. Tem os desafios que virão, tem uma geração nova chegando no mercado consumidor, que vai fazer perguntas diferentes e tem uma geração nova produzindo. Como é que a gente inclui tudo isso dentro desse pacote? Eu queria ouvir um pouco de vocês. Ribas, nessa questão da sucessão familiar e da chegada do jovem na produção, a transformação digital pela qual o campo passa está intrinsecamente ligada a essa nova geração, porque se o produtor, o jovem, descobrir que ele vai ter que acordar todo santo dia cinco horas da manhã e vai ter que passar o dia inteiro num galvão, talvez ele fale, não é essa vida que eu quero. Agora, a transformação digital, a agricultura 4.0, toda a monitorização de grandes, que está chegando no Brasil, vai possibilitar uma qualidade de vida para ele, que ele fala, bom, eu quero ficar aqui, eu quero ser um produtor rural. Isso não só na agricultura, na sinocultura, isso é na pecuária de pote, na pecuária de leite, na agricultura também, nos grãos, então está intrinsecamente ligada e não só a gente precisa pensar nas questões de acesso a crédito, mas também nas questões tributárias, porque se a gente olha o que a gente não produz, por exemplo, microprocessador no Brasil, microchip, enfim, todos os equipamentos que você precisaria colocar para transformar uma granja, aí você vai importar 100% de imposto em cima daquilo, mais todos os impostos de circulação e aquilo se torna inviável, então também é uma discussão de crédito mais tributação para acesso a novas tecnologias que de fato vão transformar a produção de proteína animal no campo e obviamente no frigorífico já tem muita coisa acontecendo, mas no campo a gente está passando justamente por esse momento. É ser inclusivo, é inclusivo, facilitar o acesso de todos e a gente está aqui, brincou muito com a presença feminina maior na mesa e também para a mulher na ribas, porque não só aqui, mas em outros países também, acesso a crédito de mulheres às vezes é mais dificultado. Hoje o presidente comentou a respeito disso, achei super bacana essa abordagem dele e é uma questão que a gente tem que cuidar, porque países desenvolvidos têm mulheres também desenvolvidas, até acho muito gostosa aquela frase que quando a mulher prospera, o mundo prospera, porque ele está trazendo desenvolvimento, não é porque é mulher ou é homem, mas está incluindo mais uma outra categoria que possa estar evoluindo. Mais alguém gerando o venda, mais alguém gerando a comunicação, mais alguém, é a soma, deixa de ser a história do ou de novo. Exatamente. Eu acho que isso é super importante de novo, não é o ou, é o ou, é o ser inclusivo. Eu acho que isso é bem relevante e eu acho que a gente está trilhando uma jornada bonita, né, Sula e Marília, porque assim, a gente está vendo muitas mulheres assumirem o fronte desses debates no Família Integrada, né, muitos exemplos femininos de mulheres liderando. Eu lembro quando eu dava assistência técnica, que eu chegava no Integrado, muito patriarcal, as famílias, sempre vinha o homem, discutia, aí a gente tinha um momento decisório e falava, não, preciso pensar. A gente sabia que por trás a pessoa pensar ali é consultar. Mas é legal. Ela tem um domínio muito grande, gerencial, porque ela fazia esse back-office muito forte. Hoje ela sai desta sombra e começa a vir para o fronte e assumir. E está tudo certo. Está tudo certo. Tem espaço para todo mundo e o que tem que ser o diferencial é a competência. Exato. E não outras questões. Eu acho que o agro de novo pode ser muito protagonista nisso, nessa inclusão, porque a gente precisa de competência e a gente precisa de divisões diferentes. Sim. Porque eu sempre falo que o ponto de vista depende da vista do ponto. e uma mulher tem uma outra vista do ponto. Complementar, né? Tudo é complementar. Então acho que a gente tem ganhos bem relevantes. Thais, a gente poderia passar o dia todo falando sobre isso. Eu posso confessar uma coisa? Eu estou aqui encantada, porque foi uma aula de generosidade de vocês compartilharem o conhecimento de vocês, as expertise de vocês, comigo, com você, você compartilhando com elas. Eu fiquei aqui assim, assistindo de camarote. Quem está acompanhando a gente também assistiu. Fiquei muito feliz de participar desse debate com vocês. Que legal. Eu queria uma mensagem final de cada uma das duas aí para todo mundo que está nos assistindo, porque assim, acho que a gente já saiu com o tema de casa aqui, de constituir embaixadores do lago. É isso. Tem que fazer a cartilha, tem um monte de coisa, um monte de trabalho a ser feito. O que é um to do aqui? Vocês com competência em comunicação nos ajudem a fazer esse conteúdo ficar palatado para todo o público. Pode deixar. Pode, missão dada, missão cumprida. Eu só vou aproveitar aqui como sou da BPA e quem não veio para o Ciaves dá tempo ainda. Vem para cá que está muito legal. Eu acho que a gente não pode perder oportunidades, quer seja do agro, quer seja uma pessoa que gosta, apreciador, vem que vai ser bem-vindo que eu acho que não pode deixar de participar. Não é, Marília? Com certeza. Agradecer de novo vocês pelo convite e estar aqui com vocês é sensacional. Baita oportunidade. Não percam de verdade o Ciaves. está lindo, o congresso está sensacional, a feira está incrível e lembrar que todos nós aqui, quem é do agro, torne-se o embaixador do agro, vá em busca das informações que você precisa e quem é nosso consumidor, e todos nós somos consumidores, tem a chance para ouvirem o que a gente tem para falar. E a gente está aqui para contribuir com informação, para contribuir com conhecimento e tenho certeza que a sociedade como um todo cresce quando isso acontece. superobrigado por aceitarem o convite. Vocês são inspiração para nós, eu tenho um carinho especial, um respeito enorme para vocês. Eu queria que a Luciana estivesse junto hoje aqui, a ideia era ter ela, uma produtora que é uma inspiração também. Foi impossível botar todas as agendas juntas aí, mas enfim, faz parte dos desafios. Eu acho que isso é legal, falei para a Luciana, encontrei ela ali. é graças a essa visibilidade que vocês estão tendo que as agendas vão se multiplicando e vocês vão sendo também mandados. Mais uma vez, agradeço por ter dedicado esse tempo conosco aqui, foi meu respeito e carinho para vocês sempre. Thais, obrigado, parabéns pela Agri News, parabéns pela casa que está linda. Ficou lindo aqui, né gente? Não ficou espetáculo? Ficou demais. Ficou com muito carinho para trazê-los aqui e levar o melhor conteúdo para quem está acompanhando a gente. E eu quero também mandar um grande abraço para as mulheres do agro que são fabulosas. E sempre assim, falam, que legal que você está lá, estamos juntas aí. Sua mensagem final, Ribas, para a gente poder se despedir? Muito legal, Ciaves está sendo um sucesso, para mim ele é um espelho do que nós estamos fazendo do agro brasileiro e que a gente siga essa jornada. Eu acho que a gente tem uma história lindíssima que nos trouxe até aqui e enormes desafios pela frente. Mas quando a gente vê lideranças, como essa surgindo, crescendo, tomando posse do espaço que precisa ser tomado, eu tenho certeza que nós vamos olhar daqui 10 anos para trás e ter o maior orgulho da história que nós estamos construindo, de país, de agro, de negócio, falando de gente mesmo. Eu tenho muito orgulho disso. Obrigado por tudo aqui, obrigado pelo espaço aqui, Thaís. A mensagem que fica é nós precisamos muito mais comunicar o agro e que a gente faça cada vez mais e melhor para que todo mundo veja o quão bem feito a gente faz o agro-brasileiro. Obrigadão, gente. Bom demais. Muito obrigada, Ribas. Obrigada, Sula. Obrigada, Marília. Esse bate-papo foi daquele de deixar a gente com o coração palpitando de emoção. Quanto conhecimento, quanto a doação, querendo mais. Mas o tempo é curto e a gente vai se despedindo e eu vejo vocês logo mais no próximo vídeo. Até lá. Tchau, tchau.